Eu não, como eu sou do Sul, eu não conheço a... Adoro, hein? Adoro, hein? É, então, eu te conheci, sabe por quê? Porque quando o Grêmio foi campeão do Libertadores, que tu levou o Luan lá pra conversar. De lá pra cá, ele jogou nunca mais. É verdade, é verdade. Mas eu meio que sabia, eu meio que sabia que isso ia acontecer. Você sabia? É, eu via ele jogar, não era. Foi uma coisa estranha que aconteceu ali. É, se você tivesse visto ele depois do jogo em Porto Alegre, você ia ter certeza. É, aí eu levei ele lá no Ovo Frito, lá, cara, do meu amigo Júnior. Eu fiz, no mesmo dia, eu fiz o Luan e fiz o Douglas Barriga de Cadela, que já parou de jogar. Maravilhoso, eu vi isso aí também. Mas ele não tava muito animado aquele dia, não. Depois a galera que era inscrita lá no de sola xingou ele bastante, porque também ele tava machucado. Ele tava sem jogar há muito tempo, e aí ele fez mais por causa da cerveja e por minha causa. Não era um bom dia pra ele, sabe? Mas ele foi educado, tudo, mas não foi brilhante, né? A gente sempre espera do Douglas um brilhantismo, né? Porque ele é um personagem muito rico e jogou muito bem também. Mas eu fiz o Luan e fiz o Douglas lá no Ovo Frito, que é um restaurante muito tradicional lá de Porto Alegre, que eu gosto bastante. A gente. Então... A gente.